Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa videoaula. Nessa videoaula farei uma apresentação prática de como vocês vão utilizar o Git, o GitHub Desktop e o Bitbucket na disciplina E670. Essa aula prática não é uma aula de Git. Eu já estou assumindo que vocês assistiram alguns vídeos a respeito de Git e já tem um conhecimento básico. Mas eu vou relembrar também esse material que vocês podem acessar. Farei uma breve revisão dos principais conceitos de Git para localizar quem está com muita dúvida ainda. E depois mostrarei como utilizar o Git nessa disciplina via linha de comando e utilizando o GitHub Desktop. Já foi falado isso no outro vídeo, mas é bom lembrar para vocês qual é a ideia básica do Git. O Git é um sistema de versionamento de arquivos distribuídos e multi-usuário. Ou seja, é um sistema que permite que você organize, salve, volte para versões anteriores dos seus arquivos, no caso de programas. E que várias pessoas possam trabalhar nesse mesmo projeto de programas com ou mais arquivos, geralmente com vários arquivos. Pode ser utilizado localmente em um computador, mas geralmente é utilizado com servidor. Que pode ser tanto um servidor na sua rede quanto um servidor na nuvem, como por exemplo o GitHub, o Bitbucket, o GitLab. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar o Git com o servidor Bitbucket. E o motivo para isso é porque o Bitbucket fornece repositórios privados, que é o que nós precisamos da disciplina. Repositórios que somente as pessoas com acesso explícito ao repositório poderão acessar os arquivos. Mas quais são as vantagens de utilizar um versionador de código-fonte, versionador de arquivos? A principal vantagem é que permite que os programadores tenham várias versões do código, uma forma fácil de gerenciar. Ao invés de você fazer cópia 1, cópia 2, cópia 3, cópia 4, ou versão 1.1, 1.2 e ter que procurar, você vai ter uma ferramenta que te permite criar rótulos, criar essas versões e fazer buscas por elas quando você precisar retomar ou visualizar uma versão anterior. Permite você criar várias versões em paralelo, trabalhar em várias versões. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um software que para uma empresa tem uma característica diferente do que para outra empresa, mas a base é a mesma. Eu posso criar duas versões para cada um dos meus clientes e migrar muito facilmente uma versão para outra sem fazer confusão. Então, isso é uma das grandes vantagens. Outra vantagem está na questão de ser multi-usuário. Permite que vários programadores desenvolvam o mesmo programa. Quando vocês precisam desenvolver o mesmo programa, sem utilizar o Git, como é que vocês costumam fazer? Vocês devem utilizar algum repositório da nuvem e tem que se comunicar com os colegas através de e-mail, WhatsApp, para saber onde cada um está trabalhando, mexer no arquivo. E provavelmente não dá para os dois mexerem no arquivo ao mesmo tempo. Cada um escolhe um arquivo para mexer em uma funcionalidade e depois uma única pessoa integra tudo. O Git facilita bastante esse processo, pois mesmo que ocorra o fato de duas pessoas estarem trabalhando no mesmo arquivo ao mesmo tempo, quando for juntar os dois arquivos, ele mostra no arquivo gerado pela fusão. Se gerar alguma inconsistência, algum conflito, ele mostra que duas pessoas mexeram no mesmo trecho e você tem que resolver qual daquele trecho de código que foi mexido vai ser o da versão final. Certo? Então, ele deixa explícito quando duas pessoas mexem em partes que geram conflito, em partes do código que geram conflito. O que não gera conflito, ele junta e nem dá aviso para você. Ele já junta e deixa bonitinho o arquivo final. Mas o conflito é quando duas pessoas mexem na mesma parte do código. A gente vai ver um exemplozinho aqui para frente. E ele dá segurança para vocês programadores, porque ele gera backups, gera versões anteriores que permitem que caso alguma falha aconteça, a gente retome essa versão. Além do que, em nosso caso, essa versão está hospedada na nuvem ainda, né? O que torna mais fácil ainda retomar para essa versão, caso necessário. Então, vamos observar aqui como é que funciona o conceito básico de versionamento distribuído com Git. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um repositório na nuvem. Existem outros fluxos de caminho, mas vou explicar o que a gente vai utilizar na disciplina. Então, vocês vão lá no Bitbucket, façam as contas de vocês. Um dos membros da dupla vai criar um repositório privado, com o nome lá definido para a disciplina. E aí deve incluir o outro colega nesse repositório, eu, o Richard e o Elcio, para a gente acessar e visualizar esse repositório. Mas um repositório vazio, que não possui nenhum arquivo fonte até então. Então, após um dos membros da dupla criar o repositório no Bitbucket, e incluir todos os demais colaboradores, ele vai chegar e vai baixar aquele repositório vazio para o computador dele, através do comando git clone, que a gente vai ver. Então, vai baixar o repositório vazio, vai sincronizar com uma pasta do computador, que vai ser a pasta do workspace da disciplina, ali que você está usando no KDS, é uma boa opção. Então, você vai baixar ali, criar um diretório novo, e você, em seguida, vai incluir os arquivos iniciais do projeto. Eu vou passar para vocês o projeto inicial, que é muito parecido com aquele projeto da primeira aula, que tinha o LED piscante, mas então ali já tem a main, já tem os arquivos board.h para você configurar, já está o projeto todo configurado, os caminhos para a biblioteca, para o arquivo do linker, tudo bonitinho ali. Então, você não precisará, toda vez, em toda semana, que for criado um projeto, iniciar um projeto do zero, configurar o projeto do zero, incluir aqueles arquivos base do zero. Então, qual é a ideia? Eu vou criar um projeto base, que vocês, toda semana, vão poder aproveitar esse projeto e inserir novas coisas. Mas, então, nesse primeiro momento, vocês, depois de ter feito o git clone, e baixar o repositório vazio, sincronizar ali, você vai incluir o projeto de vocês nesse diretório e vai dar um commit para incluir, para confirmar que ele está naquele diretório sincronizado no git. Mas, mesmo sendo no git commit, ele ainda está local. Ele está no git, mas está local na sua máquina. Então, você tem que atualizar o repositório na nuvem, que aí você vai dar o git push para pegar as modificações que você fez no projeto, que era um diretório vazio, que você, na primeira vez, nesse primeiro commit, você incluiu os arquivos base do projeto e vai enviar ele de volta para a nuvem através do git push, que vai ser incluído, então, as atualizações que você fez nesse projeto, que, inicialmente, só tem uma branch, que é a branch master, já a gente fala mais sobre isso, e agora vai estar atualizado ali. E lembrando que pode ter um segundo desenvolvedor aqui, que pode estar fazendo as coisas em paralela, e ele pode modificar o projeto quando dá um push aqui. Pode ser que alguém tenha dado um push, por exemplo, pode ser que você tenha baixado aqui o git clone. Esse cara também deu um git clone, outro membro da dupla. Esse membro da dupla aqui fez um git push e atualizou. Beleza? E esse outro membro aqui foi tentar fazer um git push. Vai dar um aviso seguinte. Hum, você não vai conseguir fazer o push, porque a versão que você baixou está desatualizada, porque alguém já fez um push antes. Então, está desatualizada. Vai dar um aviso e a gente vai ver como resolve isso, né? Você vai ter que fazer um pull, né? Que é atualizar o teu diretório na tua máquina. Verificar o que foi feito e depois fazer o push novamente para ficar a versão final aqui na nuvem. Lembrando que o git clone você usa na primeira vez que você baixa o diretório, pela primeira vez, coloca na tua máquina. Depois, para atualizar o diretório, vocês vão utilizar o comando git pull, certo? Então, ele faz uma coisa parecida com o git clone, mas o git clone na primeira vez. O git pull é para atualizar o teu repositório local, na tua máquina local. E o git push, de empurrar, né? É para você empurrar o que você fez. Git pull é para você puxar da nuvem o que você fez. E git push, para você empurrar na nuvem o que você fez. E git commit é para você confirmar na tua máquina local que as alterações foram feitas e botar para o git rastrear essas alterações. Localmente, o git é dividido nesses três diretórios, nesses três estágios de diretório. Working Directory, que é o diretório de trabalho, que é o que você está programando ali quando você abriu o seu KDS, você começa a desenvolver, você está desenvolvendo no Working Directory, certo? Se você der um comando git add, ele vai para a stage em área, que é tipo uma sala de espera, né? Fica numa área ali que ainda não foi confirmada, mas já foi, alguma coisa foi feita. E depois, quando você dá o git commit, é que ele confirma aquelas modificações no git, certo? Lembrando que isso aqui é local ainda. Depois do git commit, você teria que dar um git push para jogá-lo para a nuvem. Uma coisa importante aqui são os branches, né? Como foi definido lá nos slides das aulas práticas, a cada semana vocês devem desenvolver um branch, certo? Então, aqui pode ser o branch, por exemplo, na semana 1 você pode desenvolver esse branch aqui. Na semana 2 você vai desenvolver o outro branch. Quando você começa o projeto, isso aqui, vamos dizer uma bolinha dessa aqui é um commit. Esse primeiro commit é quando você vai incluir o projeto base que eu vou passar para vocês. Então, no master vai ficar um projeto base, que é um projeto que tem toda a configuração inicial ali, com os arquivos, tudo bonitinho. Ah, na semana 2, na semana 3 foi feito um programinha para gerenciar botões e LEDs. E vai criar, então, um novo branch aqui, que nesse projeto base foi incluída a funcionalidade de botões e LEDs. Vamos supor, aí na semana 4 vocês vão ter que criar um novo branch para controlar o display. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho para mostrar. Então, na semana 4 você vai ter que criar aqui, eu não estou conseguindo, estou. Então, vamos supor aqui, está meio ruim aqui a cor, você vai criar um novo branch e aqui vai ser para a semana 4 que você vai criar as versões, cada um vai dar os commits e vai ter aqui, então, na semana 4 que é a funcionalidade de display. semana 5 vai ser a leitura da velocidade do cooler. Enfim, para cada semana vocês vão ter um branch, só que, diferentemente do que eu tinha falado inicialmente, o branch master não vai estar vazio, ele vai estar com o projeto base. Toda vez que você cria um novo branch, ele copia o que está no branch de origem, então, ele copia o que foi feito até ali, então, você vai incluir funcionalidades sobre isso. No final do projeto, você pode dar os merges, que é pegar as novas funcionalidades, por exemplo, o botão, os botões e os LEDs, vou dar um merge e vou incluir no meu master a funcionalidade de botão e LED. E aí, você pode, logo em seguida aqui, vou dar um outro merge aqui para frente e vou incluir agora o display LCD e vou tratar os conflitos. Então, dessa forma, você pode gerar o projeto final dando vários merges no final. Não se preocupe, caso vocês tenham algum problema no merge, a gente pode voltar atrás, mas ainda lembrem-se, vocês vão ter em cada branch a versão final daquela funcionalidade implementada. Então, vocês não vão perder, vocês vão mexer no master, que era um projeto vazio e dessa forma, vocês terão segurança aqui com o projeto. Eu quero que vocês baixem e instalem o Git, acho que já fizeram. Se precisar, acesse o tutorial para instalar o Git. Lembrando que o Git é o programa para controlar a sua máquina, pode ser tanto no Windows quanto no Linux. Opcionalmente, vocês poderão utilizar o Git, na verdade, através do GitHub Desktop ou do SourceTree, que é o programa da Atlassian, é uma interface gráfica para Git. Mas, eu recomendo que vocês utilizarem ou via linha de comando ou para quem se sentir muito desconfortável utilizar o GitHub Desktop. Eu, pessoalmente, não gostei muito do SourceTree, mas fiquem à vontade para quem quiser usar. Recomendo vocês olharem a documentação oficial do Git. Vou até, já eu abro a página para vocês, para vocês verem o que tem lá. E tem um tutorial que eu acho que são compostos por sete aulas para iniciantes de Git no YouTube. Muito bom. Ele é rápido, acho que as sete aulas aí vai dar o quê? Uma hora e vinte. São sete aulas curtinhas, variam de dez a dezessete minutos, se eu não me engano. E aí você vai conseguir ter a noção básica de como usar o Git via linha de comando. Certo? Mas é importante que vocês tenham acesso à ideia inicial do Git, entender o que é branch, entender aqueles estágios ali, o Working Directory, a Staging Area e o commit, que é o Git, a área do commit. A área do Git que fica após os commits. Então é isso. Vamos então aqui para a prática ver como é que a gente vai trabalhar. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é criar o diretório privado ali no Bitbucket. Vocês vão logar na sua conta do Bitbucket. Aqui é o meu Bitbucket. Podem ver já que eu que eu tenho acesso aqui a repositórios de vocês. Mas vamos supor que eu sou um aluno e eu quero fazer o trabalho de vocês de criar o repositório pela primeira vez. Vocês já fizeram isso no meio de vocês. Eu vou vir aqui repositórios, create repositório. Eu vou aqui na pasta ES670 O nome do repositório é ES670 2021 Grupo XX Repositório privado Incluir um arquivo README Depois recomendo que vocês alterem ele. Nesse arquivo README vocês podem fazer uma apresentação do projeto de vocês. A branch inicial ela vem por padrão master mas o Git está começando a usar o nome main no lugar de master você pode mudar se você quiser eu vou dar um nome qualquer eu vou manter em branco aqui então vai aparecer como master você vai colocar uma descrição projeto da disciplina ES670 integrantes objetivo sei lá fazer o que vocês quiserem aqui bem que aqui vocês podem fazer uma descrição na verdade menorzinha para disciplina ES670 rodrigo rodrigo e maria tudo bem porque uma decisão mais detalhada você pode colocar no arquivo README que vai aparecer na tela inicial do teu git certo acho que essa configuração é suficiente você pode configurar aqui para a linguagem também se quiser a gente vai programar em C e vai criar um repositório então criei o repositório ele vem vazio na verdade ele vem com esses dois arquivos aqui o gitignore que é um arquivo que eu posso incluir arquivos do meu diretório que eu não desejo sincronizar no git certo não sei se vocês precisaram disso mas pode ser que você tenha no seu diretório local na sua máquina no seu working directory algum arquivo que vocês não queiram subir para a nuvem então vocês devem incluir o nome desse arquivo no caminho desse arquivo né no caminho e o nome no gitignore e o readme é um arquivo que gera essa tela inicial né você pode editar ele aqui ou editar no seu computador e colocar informações relevantes aqui do seu projeto certo mas se você for ver então o readme.md é o arquivo que gera essa tela aqui que no caso tem um pequeno tutorial pois bem aqui eu criei o diretório depois vocês vão ter que vir e vão ter que incluir por aqui user and group access incluir os outros usuários utilizando o nome dele do git ou e-mail né e da autorização para ele de read write ou admin lembrando que pelo menos um dos integrantes da dupla deve ser admin e eu elcio e o richard vamos ter autorização somente de leitura certo então perfeito criou o diretório deu acesso a todo mundo então agora é a parte da que você tem que resolver na máquina de vocês né vamos aqui então eu tô com o meu kds estou com a minha pasta aqui ó no meu workspace no meu computador onde ficam os meus projetos aqui do kds estão vendo aqui o projeto meu workspace aqui se a gente for dar uma olhadinha file switch workspace workspace que eu tô é esse aqui ó day one drive aulas parará parará friscai workspace eu não vou mudar meu workspace então eu tô nesse workspace aqui beleza que tá nesse caminho aqui vou até copiar esse caminho que a gente vai utilizar então agora vamos começar vamos fazer primeiro o clone ali do 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 repositório que tá no bitbucket então eu vou vir aqui no git bash vou abrir o git bash já fiz a a configuração inicial é vocês devem ter visto no tutorial lá né tem que fazer um git config menos menos global username colocar o username um git config menos menos global user email né deixa eu fazer aqui pra vocês pra vocês darem uma olhada então tem que dar um git essa aqui é a configuração inicial que você precisa fazer só uma vez no git imagino que vocês já tenham feito já git config menos menos global username meu username é Rodrigo Bacurau que eu até passei pra vocês lá no no site dou enter e agora vou git config 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 menos menos global user user email vai ser bacural arroba unicamp ponto br que é o que é o meu e-mail ali daquela conta vamos olhar aqui na minha conta do git essa conta aqui é o e-mail que eu tô utilizando pra essa conta Rodrigo Bacurau e não tô conseguindo ver e-mail aqui mas enfim esse é o e-mail que eu tô utilizando bacural albunicamp tá aqui deixa eu voltar aqui pro diretório que eu criei tá então aqui fiz a configuração inicial vou dar um enter aqui perfeito então meu git já está logado aqui na minha conta então agora eu vou ter que navegar pra minha pasta eu quero criar tem aquele repositório que eu fiz na nuvem vazio e baixá-lo aqui então vou vir aqui ó peguei o endereço desse dessa minha pasta e vou navegar até essa pasta aqui é a pasta do meu workspace do KDS então vou dar um cd que é um comando pra navegar até a pasta não funciona ctrl v você tem que dar um um paste aqui observem que eu coloquei aspas duplas aqui porque o meu caminho tem espaço se eu não colocar essa aspa dupla aqui vai dar vai dar erro vou até mostrar pra vocês aqui se eu não colocar aspas duplas vai dar erro se for um caminho sem sem espaço tudo bem aqui ele disse que são muitos argumentos então eu tenho que colocar aqui é aspas duplas no caminho ou colocar um barra antes de cada espaço e e aí fica muito complicado então eu prefiro botar aqui aspas duplas então agora já estou nessa pasta se eu der um ls aqui dá pra ver ó que ls pra exibir é o os diretórios e os arquivos que eu tenho então tá os diretórios ali bonitinho beleza então agora é eu tenho que clonar aquele diretório no git vou voltar aqui no git observe que tem aqui clone vou aqui dar um copy copiei esse caminho aqui desse diretório desse repositório né que é o grupo xx aqui o grupo de vocês vou vir aqui no git bash opa acabei abrindo outro vou vir no git bash que eu tinha aberto aqui a tela tá muito suja você pode dar um clear pessoal pra limpar a tela mas eu tô no diretório então vou dar aqui um um paste deu um git clone né se eu colocar da forma que está aqui e dar um enter ele vai nessa minha pasta aqui que é na frisky workspace ele vai criar uma pasta com esse nome aqui ó e vai e vai criar essa pasta no meu workspace aqui certo que é a pasta que eu tô mas eu quero dar um nome específico pro projeto vou até deixar essa pasta aberta aqui no fundo pra vocês darem uma olhada eu quero chamar ela de projeto ES670 então esse aqui vai ser o projeto que vocês utilizaram na disciplina que vai ser monitorado pelo git então dou um enter aqui tá copiando observem que ele criou a pasta aqui ó projeto ES670 criou a pasta ok observem que tem uma pasta oculta aqui git que eu só consigo visualizar ela porque eu eu selecionei aqui ó pra mostrar o item ocultos você pode vir então aqui em exibir itens ocultos e mostrar ou não essa aqui é a pasta que faz guarda as coisas do git que faz o controle do git e essa aqui pessoal são os arquivos git ignore e readme que eram os arquivos que estavam inicialmente lá no nosso diretório do git então foi clonado com tudo que tinha lá certo e agora qual é a próxima etapa vocês incluírem o projeto base eu vou enviar pra vocês deixar disponível ali no Moodle então eu tenho ele aqui no meu computador o projeto base é esse projeto aqui eu vou copiar os arquivos dele vou colar no meu é diretório aqui que está monitorado pelo git copiei colei se vocês observarem agora aqui no 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 github não mudou nada no caso no bitbucket né ele ainda não foi enviado pra nuvem ele só é enviado quando eu dou um git push certo então qual o próximo passo agora incluir esse esse projeto aqui lá no seu kds vem aqui cliquem com o botão direito ou podem vir em file import existing projects into workspace apesar de ele estar na pasta do workspace ele não fica no kds automaticamente eu tenho que selecionar aqui eu vou vir pro meu diretório aqui do meu workspace no kds aulas 2018 é esse diretório aqui ó e aí eu tenho cadê o diretório frisky workspace e aí o projeto é 670 dou um ok aqui vocês não marquem essa opção copiar porque ele já está no diretório certo então seleciona ele e dá um finish então agora aqui observem que eu estou com o meu projetinho aqui no meu no meu kds e observem que aparece esse símbolo aqui por causa do git ele já descobriu que esse diretório está sincronizado no git aparece aqui ó projeto o ts670 master então o kds tem uma integração automática com o git que vão dar informações importantes pra vocês né e observem que esses arquivos aqui não estão incluídos porque está mostrando essa interrogação aqui é que ele ainda não foi incluído no no projeto né no git já a gente vai ver como é que faz isso mas beleza aqui é o projetinho base eu posso compilar ele compilou sem erro posso debugar no caso aqui meu meu kit está desconectado vou conectar ele talvez vocês tenham que vir aqui opa vocês tenham que vir aqui em debug configurations e criar aquela aquela configuração né eu acho que a minha está configurada bonitinho já então já iniciou meu debugger e eu consigo aqui rodar o código e continuar aqui com o código sem problema lembrando aqui ó se olhar aqui em source então tenho aqueles projetos iniciais tenho o controle do led RGB tenho a main tenho o timer aqui tenho funções do útil que eu utilizei para o delay vocês não vão utilizar mas vocês podem incrementar essas funções e o board.h com a definição dos pinos que vocês vão incrementando ao longo das aulas né amém pessoal abri aqui a main observem que eu tirei aquela parte do delay para que não atrapalhe o código de vocês eu só mantive esse led piscando mudando de cor né que vai mudar muito rápido vai até aparecer um led branco quando vocês olharem lá porque eu não tenho mais o delay vai mudar o RGB muito rápido mas como isso aqui é muito rápido não altera o resto do código de vocês vocês poderiam deixar isso aqui tudo comentado se quiser na master como eu falei para vocês isso tudo vai ser copiado para cada projeto se fizer na disciplina vai ter esse main aqui se vocês quiserem deixar ela vazia é uma opção não tem problema nenhum certo mas beleza então está aqui o meu projeto bonitinho está aqui o meu o meu diretório do meu projeto monitorado pelo git que eu acabei de incluir arquivos para eu ver se houve algum arquivo incluído eu posso dar um git status o que ele vai me informar que não é um repositório porque eu não entrei no repositório qual é o repositório é a pasta projeto ES670 então eu tenho que dar um cd projeto ES670 agora eu entrei na pasta do projeto apareceu o master ali está no branch master não tem nenhum outro branch então ele está no master se eu der aqui um ls eu vou ver os arquivos as pastas que eu tenho aqui dentro e alguns arquivos acho que ls-a se eu não me engano que eu consigo ver os arquivos ocultos é isso mesmo tem alguns ocultos que esse começa com um ponto mas isso não importa vou dar um clear aqui de novo estou na minha pasta agora se eu der um git status ele mostra o seguinte olha só coloquei esses projetos que foram justamente os diretórios e os arquivos que eu copiei para a minha pasta monitorada pelo git eles não estão sendo monitorados para monitorá-los use o comando git add e o nome do arquivo monitorar o que é? então esses arquivos aqui estão no meu working directory meu diretório local na máquina se eu quiser levar eles para staging area eu tenho que dar um git add e o nome do arquivo ou dar um ponto que vai pegar todos os arquivos que não estão sendo monitorados ele deu aqui alguns warnings porque ele teve que incluir mudar um um fim de linha de alguns arquivos felizmente isso não dá problema então ele alterou alguns arquivos é trocou o fim de linha de lf por c r lf mas tudo bem e agora então se eu der um git status ele vai dizer o seguinte ó tudo isso aí foi incluído para o seu stage area para a sua stage area se você quiser tirar algum deles tipo falar eu não quero levar para a stage area eu não quero que esse arquivo seja levado para para o commit e que vá para a nuvem eu posso dar um git restore stage está escrito aqui e o nome do arquivo mas isso vocês estudam mais para frente beleza aqui ainda está na stage area se você olhar ainda no diretório seu aqui do do bitbucket não foi enviado nada para lá certo e agora eu posso ter que dar um commit git commit menos m para colocar a mensagem e agora tem que colocar uma mensagem que que identifique para vocês o que foi que vocês estão comitando no caso aqui foi a inclusão dos arquivos base do projeto projeto certo então vou dar um git commit e aí ele deu um commit se eu der agora um git status ele está dizendo que está tudo já foi commitado já então tudo que está no meu working que foi para a stage area foi comitado não tem nada novo que foi alterado se vocês olharem de novo aqui nada foi atualizado ainda vamos então agora voltar aqui no meu projeto deixa eu ver se ele vai atualizar atualizou a interrogação disse que está tudo atualizado vamos supor que eu quero tirar esse trecho de código aqui aí eu vou salvar então mexi na main.c salvei se eu vir agora aqui no meu git bash e der um git status observem ele falou que foi modificado o main agora eu teria que fazer o que um git add ponto para levar para a stage e um git commit mas eu posso fazer isso no comando só com git commit menos a que é para fazer o add menos m que é para deixar a mensagem e aqui vou colocar modificação modificação no main ponto c vou botar na verdade vou ser mais específico ainda exclusão de delay milissegundo no main.c então beleza ele comitou confirmou aquilo e agora se eu der um de novo um git status não tem nada para mexer e novamente aqui se eu vir aqui pode ver que tem a setinha quando eu clico aqui ele vai atualizar atualizou a main disse que ela já foi comitada legal mas como eu falei para vocês ainda não enviei para o meu diretório para enviar para o meu diretório tem que fazer o que um git push vou vir aqui fazer um git push pode colocar alguns parâmetros tem formas mais específicas mas vamos aqui esse básico aqui vai funcionar git push então vai pegar tudo que está no meu master que foi comitado só o que foi comitado e vai jogar para para nuvem e aí ele deu foi tudo ok e agora se eu vier aqui e atualizar minha página tcharam estou com o meu projeto todo na nuvem então aqui é o projeto o projeto base então alguém vai fazer um dos membros da dupla vai fazer isso o outro vai ter que fazer um clone e vai ter que baixar isso daí já o projeto pronto os dois vão precisar fazer esse projeto base um só faz faz um git push o outro faz o git clone para falar em git clone o git clone você faz só pela primeira vez vamos supor vamos ver aqui na main vamos supor que um outro colega seu depois que você fez esse push o outro membro da equipe faz um clone e ele muda lá no computador dele a main dá para fazer isso aqui na eu estou fazendo aqui na máquina para emular o outro cara vamos supor que o cara chegou e apagou essa parte de mudar de cor que é uma opção por sinal deixou só tirou toda essa parte para mudar de cor deixou o while aqui do loop vazio lembrando que tem um clock init aqui ele manteve beleza então ele vai fazer aqui vai comitar aí ele pode colocar assim esvaziado amém commit isso aí ele poderia ter feito na máquina dele dado um commit e um push mas aqui eu fiz tudo de uma vez depois a gente vai entrar em detalhes mas se a gente for aqui no commit tem todos os commits que foram feitos fica a lista aqui o initial commit que é quando criou o repositório inclusão dos arquivos base do projeto aquele que eu fiz no computador exclusão do delay milissegundo no computador e agora esvaziado a main.c que poderia ter sido feito no computador local de uma pessoa ou pelo bitbucket aqui pelo web bitbucket cloud e observem que está sempre o autor claro aqui foi eu mas poderia aparecer o outro autor se você quiser detalhes você pode vir abrir aqui um commit desse pelo identificador dele e mostra aqui o que foi excluído menos é o que foi excluído se tivesse uma coisa incluída ia estar mais ia estar verdinho aqui certo voltei para a minha fonte observe então aqui que o meu main foi comitado e foi tirado do meu while ficou tudo vazio só que se eu vier para o meu computador local aqui meu while tem coisa ainda então vamos supor que você vai você agora vai começar chegou amanhã eu quero atualizar o meu computador local para continuar trabalhando eu não sei se meu colega mexeu em alguma coisa a primeira coisa que eu tenho que fazer abrir o meu git bash entrar no meu diretório certo se eu der aqui um git status eu não vou ver nada meu computador local está ok só que eu tenho que fazer o que um git pull para atualizar o meu diretório local no caso eu quero atualizar isso aqui então ele vai lá na nuvem no repositório do bit bucket e vai puxar isso tudo então eu dou um git pull e observe terminou aqui falou que foi mexido falou que incluiu três linhas e excluiu outras linhas e se eu vir aqui no kds agora ele vai dizer que meu arquivo main foi modificado tudo bem já estou com a versão atualizada então daqui para frente eu posso começar a incluir novos projetos e novos arquivos e enfim continuar trabalhando e depois dar o commit e depois dar o push mas qual o procedimento que a gente falou que toda semana eu quero que vocês criem um branch então como é que a gente vai criar um branch aqui pela linha de comando eu estou na master eu vou dar um git branch e o nome da branch então é semana dois por exemplo git semana dois dou enter então foi criado o branch semana dois isso na minha máquina local e agora eu quero começar a trabalhar no branch da semana dois aí eu vou vir aqui eu vou dar um git check out e o nome da da branch que eu quero ir semana dois então agora switch to branch semana dois e aqui ó tá marcando agora em vez de master semana dois aqui tá no master mas eu vou clicar ó fica observando uma hora ele vai atualizar aqui e vai dizer que eu estou trabalhando na semana dois vamos observar às vezes demora alguns segundos pronto tcharam foi pra semana dois aí agora aqui na semana dois vamos supor que na semana dois eu quero incluir um conversor ad então eu vou vir aqui em source vou dar um ah lembrando ainda pessoal se você vier aqui na no no cloud olhar aqui ó como eu não dei push ainda não foi incluída a semana dois ainda só que eu não dei o push e enviar pra pra nuvem né então vamos supor agora que eu vou trabalhar incluindo um conversor ad vou vir aqui vou dar um um new vou dar um ponto h aqui vamos chamar de é e de se e de converter vou botar é conversor ad opa conversor ad ponto h inclui um arquivo ponto h aqui vou colocar o nome das minhas funções vou vir aqui em source vou dar um new um arquivo c agora vou chamar de conversor ad ponto h ponto c né aqui vou ter que dar um include vou incluir o arquivo ponto h na minha main também se eu quiser usar as funções que eu vou definir aqui vou ter que vir na minha main vou incluir aqui então o conversor ad ponto h enfim enfim aqui eu vou criar vamos supor fazer bem rapidinho aqui na ponto h vou criar aqui void init adc e int get adc então pra inicializar e pra obter o valor claro essas funções vão ter que ser implementadas aqui no teu arquivo ponto c né e aqui você vai colocar o código pra inicializar aqui o código pra fazer a leitura do ad você vai retornar o valor da conversora ad vamos supor que é 10 aqui mas não é 10 claro você tem que fazer o comando só pra deixar o código correto na main aqui você vai ter que fazer o na parte de board init dá um init adc chamar a função init adc e aqui no loop aqui eu posso criar uma função uma variável aqui int is e adc value sempre seguindo o nosso padrão de codificação e adc value e aqui dentro do loop eu vou fazer a leitura do conversor ad get adc beleza fiz um código que faz alguma coisa na verdade não faz nada iria compilar ver se não tem nenhum erro ele deu só um warning aqui dizendo que eu estou utilizando e adc e não utilizei mas estou criando mas não estou utilizando pra nada essa variável esse warning que está acontecendo mas tudo bem beleza então aqui lembrando que eu estou na semana 2 ah terminei o projeto o que eu vou fazer vou vir aqui no meu dar um clear aqui observem que aqui foi com interrogação porque ele não foi incluído adicionado ainda e esse daqui que não está sendo monitorado então tem que fazer o que se eu der um git status aqui opa git status foi como eu compilei ele ele recriou o object e o elfo que é o executável e teve alguns arquivos modificados aí né então o que eu faço git add ponto para adicionar tudo deu aquele warning dizendo que o o fim de linha vai ser substituído e agora eu vou comitar tudo o que eu fiz que eu acho que está certo git commit menos m e a mensagem que eu vou dar vai ser o que é inclusão da biblioteca para inicialização e leitura do adc beleza deu um git commit deu um git status agora nada para comitar ó quando eu clicar aqui ele vai atualizar fica vendo essa interrogação e essa partezinha aqui da setinha quando ele pronto atualizou estou no branch semana 2 vou lembrando ainda se eu vier aqui para o meu computador vou atualizar aqui master ainda até agora nada o que eu tenho que fazer para subir então essas minhas atualizações vou dar um git push o que ele deu de erro aqui ah eu tenho que dizer fatal the current branch semana 2 as no upstream bench depois the current branch set the remote as upstream beleza então nesse caso aqui como eu estou em outro em outro branch eu tenho que setar a branch que não foi criada aqui se eu posso uma opção que eu tenho mas eu não vou fazer aqui é de criar branch por aqui branch create branch mas em vez de criar branch por aqui eu vou criar pela linha de comando dando o comando que ele já me recomendou aqui então aqui ele já me traz toda a recomendação já do que fazer então dou um git push com parâmetro set upstream que é pra criar no origin origin é na nuvem sempre chama origin quando eu me referindo a nuvem semana 2 então pra criar então aqui ele vai criar o branch e vai fazer um push dou um enter então agora aqui foi tudo certinho se eu vier aqui e atualizar vou olhar aqui agora eu tenho semana 2 e observe que em semana 2 eu tenho o conversor AD que eu incluí se eu voltar pra master que é o projeto base no master no source eu não tenho os arquivos do AD né então agora dá pra ver que eu tenho duas branches como eu falei vocês poderiam criar a branch por aqui também você poderia por exemplo create branch e chamar de semana 3 uma branch que tá se ramificando da master eu posso criar uma branch de outra branch não vai ser o caso que a gente vai utilizar aqui mas uma branch pode se ramificar de outra pode ter uma semana 2 e eu posso criar uma branch com a funcionalidade nova pra semana 2 como nossa semana é muito curta a gente não vai não faz muito sentido fazer isso então eu posso criar um branch aqui semana 3 então agora se eu vier aqui eu vou conseguir ver as as 3 branches né certo legal então a gente já viu já como criar uma branch e olha só agora que vem a parte interessante esse aqui é a semana a semana 2 né se eu der aqui deixa eu dar um clear aqui eu tô na semana 2 se eu der um git checkout master eu vou voltar pra branch master e quando eu voltar pra branch master o meu kds vai voltar pra branch master olha olha que interessante se eu olhar aqui em source eu tenho o arquivo do conversor ad né se eu voltar pra master onde não tem dar um git checkout master observe sumiu e se eu der um git checkout e voltar de novo pra semana 2 apareceu então você não precisa ficar criando cópias da semana 2 semana 3 semana 4 no seu diretório no seu computador vai ficar só um único diretório quando você quiser retomar a semana 2 semana 3 é só você dar um git checkout pra semana então eu vou voltar aqui pra semana pra master né e se eu olhar aqui no meu no meu kds vir aqui pra master ele vai é pra ele sumir isso aqui ó ele vai não encontrar e assumiu já então meu kds já percebeu agora opa aqui se eu tentar dar um git checkout semana 3 opa ele falou git checkout check checkout ele disse semana 3 não existe o que tem que fazer o que tem que fazer eu criei o semana 3 mas eu não dei um git pool ainda git pool então pra atualizar da nuvem e aí ele disse ó new brand semana 3 agora eu vou conseguir dar o comando semana 3 então já tô então já tô então já tô na semana 3 aí aqui é o semana 3 atualizou eu posso vir aqui agora ó vamos supor que agora eu vou incluir pwm módulo pwm então vou incluir agora no arquivo .h pwm pro cooler .h e vou incluir um .c também opa new pwm cooler .c finish beleza aqui eu posso dar um include deixar vazio e aqui na main também não vou não vou criar as funções detalhadas igual eu fiz no outro porque não é só uma demonstração e aqui agora eu tô na minha main lembrando que em cada semana eu vou puxar do master então o que eu fiz do ad pra não o ad não me atrapalhar por enquanto eu não dei uma continuidade eu não dei um 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 merge da semana 2 pra o master incorporar a semana 2 vamos deixar isso só no final do curso então toda semana você vai ter um projeto partindo do zero certo na prática na empresa vocês não fariam isso você fez uma nova funcionalidade você vai é mergear ali juntar na no master geralmente o administrador do o chefe lá vai vai confirmar o código você verificar e aprovar aquilo aí vai incluir no master e quando você é for criar uma nova funcionalidade você já vai ter aquela anterior incluída né mas não é o caso aqui então beleza vim aqui compilei não deu erro de compilação vou vir aqui no meu git bash se eu der um git status ele vai dizer que mexeu algumas coisinhas então vai ser um git add ponto para levar para stage em área e um git commit menos m incluído pwm incluído pwm cooler dou um commit agora dou um git push para jogar para nuvem git push agora ele vai funcionar porque já foi criado o semana 3 na nuvem então beleza já foi comitado aqui ele vai atualizar quer ver ó cadê atualizou se eu for aqui agora no meu semana 3 atualizou se eu for em source vai ter o pwm aqui então beleza deixa eu ver aqui mais eu posso mostrar para vocês acho que por enquanto é isso pessoal isso aqui é o mais importante que vocês vão utilizar aqui na por linha de comando deixa eu só pensar aqui mais alguma coisa ah eu posso dar um merge vamos fazer um merge vamos fazer um merge aqui que é o que vocês vão fazer no final é só mostrando para vocês ainda como tudo funciona bonitinho eu estou aqui se eu quiser voltar para o semana 2 agora eu vou vir aqui no git vou dar um git check out semana 2 então ele foi para a semana 2 que era onde estava mexendo com o adc ele vai atualizar aqui então sumiu o pwm e entrou o adc então você já voltou já pode trabalhar aqui no teu kds se vocês olharem no seu diretório também no computador vocês iam ver que mudou beleza vamos então para o se eu quiser fazer um merge agora no final do curso eu quero pegar o que eu implementei e jogar para o meu master né eu tenho que primeiro ir para o branch master o git checkout master então estou no meu master agora vai sumir o ad aqui o adc.c.h daqui beleza e agora eu vou dar um git merge deixa eu lembrar da sintaxe deixa eu só um git merge ele vai git merge deixa eu ver se eu me lembro git merge eu acho que eu preciso dar o nome de quem eu quero mergear aqui eu quero mergear semana 2 jogar semana 2 para o master que é onde eu estou então eu acho que ele deu um merge aqui no master vamos dar agora um git push vou jogar para a nuvem deixa eu ver se aqui ele vai atualizar então agora o meu master foi atualizado está vendo que eu estou no master agora mas apareceu o ad porque eu dei o merge da semana 2 e se eu vier aqui para a nuvem agora e vier para o master o ad apareceu aqui eu dei um merge mas atenção semana 2 continua aqui do jeito que estava não foi apagado e se eu olhar aqui os commits ah cadê o merge é não ficou evidente ainda que fechou acho que eu tenho que dar algum commit aqui no master para essa setinha aqui ele fechar deixa eu ver se eu consigo como é que eu consigo fazer isso deixa eu fazer uma alteração e dar um commit vamos pegar aqui então fazer qualquer alteração vamos fazer aqui colocar aqui a alteração de teste isso aqui eu estou no master alteração de teste no master vou vir no git vou dar opa tem que salvar vamos pegar o atalho aqui git commit menos a para não precisar de d menos m e a mensagem alteração teste oi git commit git push vou jogar para a nuvem beleza deixa eu ver agora aqui vamos para o navegador deixa eu atualizar os meus commits aqui mostrou que foi emergiado e o outro continua continua vivo aqui o outro semana 2 né esse aqui é o semana 2 deixa eu ver o que é ele não mostra detalhe aqui legal tem outras funcionalidades criar tags tem um ah deixa eu mostrar uma coisa importante já sei o que é mais importante ainda vamos para o semana 3 então vamos para o semana 3 que foi onde eu não mexi nada vamos supor que um dos alunos fez um git pull no computador dele e ele mexeu em alguma coisa na man então aqui na source na man e um dos alunos mexeu no board nit aqui ele colocou um comentário board nit comentário vamos dizer que ele assim incluir parâmetro de entrada para inicializar no modo 3 e colocou o 3 aqui certo e aí ele vai copitar aqui no computador dele usuário não sei o meu táxi que fica o nome do usuário mas seria o outro usuário modificou o board nit na man tá bom então foi atualizado aqui eu vou ir para o branch semana 3 então dou um git checkout semana 3 então tô no semana 3 observem no semana 3 é vim aqui para o semana 3 que não tinha o cooler no main aqui eu não dei um git pull ou seja alguém mexeu e eu dei um git pull antes eu não dei agora um git pull se eu der um git pull vai alterar aqui o board nit mas eu não dei e vamos supor que eu faço outra coisa aqui 2 board init 2 e aqui eu coloco outro comentário diferente do dele certo e salvo o arquivo observem ele mexeu fez um commit eu mexi vou fazer um commit agora na mesma linha na mesma no mesmo trecho do código então eu vou dar um um commit um git commit menos a menos m menos a porque eu não quero dar o add menos m e vou colocar aqui a mensagem é alterado o board init board init beleza dei um commit aqui não deu problema quando eu for dar um git push agora o que vai acontecer vai dar um conflito porque eu vou mexer numa coisa que era uma regi eu vou tô mandando pra nuvem alterar linha 55 de uma coisa que um outro usuário tinha alterado e eu não sabia disso eu tava com a versão desatualizada vamos ver o que acontece reject ó ele já deu um erro porque ele tá dizendo que o foi alterado por outro usuário enfim ele não deu pra fazer o push então deu zica o que eu tenho que fazer agora fazer um git pull atualizar então primeiro dou um git pull pra atualizar o meu diretório só que como é que eu vou puxar e vou perder isso que eu fiz na verdade não vamos ver dou um git pull e ele deu que tem um conflito aqui ó só que o conflito tá mostrando no arquivo main.c se eu vier no arquivo main.c olha aqui pessoal que legal então ele mostra o conflito assim ó ele tá dizendo que aqui foi feito isso e nesse commit aqui foi feito isso qual dos dois códigos eu quero deixar ah vamos supor que eu quero deixar o que o cara fez em click parâmetro de entrada esse tá correto então eu vou apagar isso tudo aqui voltar o código como estava vou salvar vou vir aqui no meu no meu git vou dar agora um commit nas alterações e vou dar o pull e agora tá tudo certo tá tudo certo e se eu for lá na nuvem se eu olhar aqui os commits modificou alteração teste e se aquele commit não tinha subido acabou sendo substituído corrigido né e se eu for aqui no source agora tá tudo certinho enfim se eu vier no 3 vai ficar atualizado em todos tanto na nuvem quanto nos repositórios locais agora estão com a mesma coisa que foi o que eu acabei que a gente acabou decidindo que ia ficar essa parte aqui então aqui foi demonstrado um exemplo muito simples conflito né onde duas pessoas mexeram se for nos commits aqui pessoal esse aqui é bem legal e abrir um commit desse daqui vocês conseguem ver como foi pra vocês o que foi alterado o que foi incluído excluído quem fez tudo isso dá pra ser visto certo ó o que foi incluído aqui no arquivo O no caso são os arquivos compilados mas aqui foi os arquivos que eu incluí ó então tudo fica registrado aqui pessoal eu acho que de de git o básico pra vocês começarem é isso aqui e eu vou fazer agora a continuidade explicando como é que faz com o o github desktop esse mesmo procedimento pra quem preferir beleza eu vou sair daqui vou fechar eu vou manter eu vou manter esse meu repositório aqui eu não vou eu não vou criar ele do zero deixa eu pensar é não preciso vamos supor que agora um dos usuários queira usar o github desktop então ele vai abrir o programa deixa eu abrir aqui o github desktop vou fazer o clone pela primeira vez ah vou ter que primeiro vou ter que vir no meu diretório vou excluir aqui vou excluir esse meu projeto tirado o conflito tá mostrando vermelhinho vou excluir aqui vou excluir inclusive do disco então excluir do disco e se eu olhar aqui no disco já não tem mais o projeto é 670 então eu vou vir aqui no meu github desktop vou clonar o url lembrando que eu estou com o meu usuário já já configurado bonitinho rodrigo bacural a default branch eu deixei master então vou clonar como é que eu faço para clonar aqui eu vou ter que vir vir aqui no meu master dou um clone copio aqui o git clone venho aqui e colo eu excluo só somente eu só excluo esse git clone aqui do começo certo e aqui eu vou colocar o repositório ele vai colocar por padrão repositório está no workspace está certinho o caminho eu tinha excluído antes acho que ele pegou o último caminho mas você vai ter que colocar o caminho do seu workspace do K10 e aqui eu vou substituir colocando o nome que eu quero para o meu projeto é projeto ES 670 né então se eu vier aqui na minha pasta ele vai criar projeto ES 670 bem aqui dou um clone na primeira vez ele vai te pedir login e senha você vai colocar como eu já coloquei antes ele não pediu está clonando aqui está clonando e beleza e aqui eu já consigo acessar as minhas branches consigo migrar para elas se eu clicar aqui branch semana 3 se eu for agora no meu K10 ah eu tenho incluir o projeto new nem precisa ter excluído ele viu import mas vamos de novo aqui vamos lá na minha pasta no meu working aqui projeto é 670 né meu workspace vou dar um finish vou incluí-lo aqui ele já marcou ó que está na semana 3 se eu vier no meu GitHub desktop e vim para o master vou para cá será que não dei tempo não dei tempo de atualizar porque ele não atualizou aqui às vezes demora um tempinho está dizendo que está out of sync não sincronizou ainda agora sincronizou pronto então já estou com a minha master então basicamente aquele git checkout eu faço por aqui né vamos supor que a gente altera alguma coisa vamos fazer aqui ó alteração 2 salvei não só salvei como compilei que vai gerar outros arquivos né então se você olhar aqui ó esse aqui foi alterado se você olhar em debug os códigos gerados não sei onde fica o código gerado é o código gerado aqui o alfa foi alterado também só que ele não está mostrando aqui ele só mostra os fontes alterados beleza vamos vir aqui ó e vai mostrar changes o que foi mudado o main foi mudado se eu clicar no main ele até mostra o que foi mudado esses aqui são arquivos que foram gerados pelo processo de compilação executável o mk o .object enfim makefiles tudo arquivos que o compilador gera então tem que omitar isso aqui eu vou colocar qual foi o commit alteração 2 foi incluída alteração 2 commit to master foi commitado se eu olhar aqui agora vai sumir essa setinha então é igual o commit tá meio lerdo mas ele sumiu beleza e agora eu tenho que dar um push pra origin push pra nuvem clicar aqui e fez o push eu posso em repositório fazer pull quando quiser posso tratar os conflitos da mesma forma vamos fazer um conflito aqui então alteração 2 eu vou colocar que foi e a dc value mais mais só que antes disso na verdade eu vou vir lá no na nuvem onde é que eu tô aqui eu tô aqui no master não era pra estar trabalhando no master não era pra estar trabalhando vamos esquecer isso aqui vamos mudar diretório vamos vamos então no meu GitHub desktop vamos trabalhar no semana 3 semana 3 deixa eu vir aqui no emular aqui um outro usuário no semana 3 que ele chegou no arquivo vamos no main aqui da semana 3 lembrando que semana 3 se eu olhar aqui agora semana 3 tá vazio vamos então supor que o usuário aqui no semana 3 ele fez uma alteração aqui ó mudou aqui pra 2 tem que dar editar se quiser fazer aqui pelo bitbook cloud 2 mudei para 2 vou comitar isso aqui commit né então foi feita essa mudança ó foi excluída essa linha foi mudei pra 2 e aqui no meu no meu aqui eu vou mudar isso aqui pra 1 vou dar um conflito mudei para 1 vou aqui no no bitbucket não mudei nada ainda porque eu não salvei né salvei ele vai dizer que mudou aqui ó na main então foi excluído isso foi colocado isso legal e aí o que eu vou querer fazer é um push então qual um push não um commit né foi mudado parâmetro do init board para 1 vou comitar vou agora tentar atualizar o servidor vai dar ruim né ele falou opa porque é aí olha ele já disse teve commits no remoto não foi feito fetch descommits então você vai ter que fetch atualizar os commits então puxar os commits de lá pra cá e agora se eu vier aqui que ainda não está atualizado deixa eu lembrar aqui se eu tentar fazer o pull vai dar erro novamente porque ele vai dar o conflito aí eu vou dar aqui o conflito merge não preciso abrir no notepad se eu olhar aqui agora ele já vai dar o conflito explicando o conflito aqui aí eu vou escolher aqui vamos supor que eu quero deixar pra mudei pra 1 apaga isso aqui apaga isso aqui apaga isso aqui vem aqui ele já vai tem que salvar olha vermelhinho aqui dando conflito vou salvar o conflito só vai sumir quando eu der aqui o conflito merge já disse que o conflito foi resolvido vou dar um commit merge no caso o conflito aqui vai desaparecer e agora eu vou conseguir de verdade dar o push então enfim tudo que a gente fez na linha de comando dá pra fazer aqui acaba sendo mais fácil é legal essa parte de history aqui você consegue ver o que foi modificado né você consegue voltar pra um pra uma versão anterior vamos supor que eu quero vamos supor que no semana 3 na verdade vamos supor que eu quero voltar pro comecinho do projeto quando for incluído o jeito bom é criar uma tag eu vou colocar aqui uma tag que é a versão 1.0 quando eu comecei ou versão 0.0 quando eu comecei o projeto create tag e eu quero voltar pra lá eu não consigo fazer isso via via o git hub desktop eu vou ter que abrir um terminal posso vir aqui deixa eu ver onde que é edit então vou ter que abrir aqui o terminal não é o git bash é o prompt do windows mesmo então pra pra retornar o projeto pra versão que estava aqui nesse na inclusão dos arquivos base eu vou ter que dar um check out pra essa tag então é git check out o nome da tag v0.0 e aí ele mudou pra essa tag e ó então você viu que até sumiu os check outs mas isso é uma mudança temporária eu saí da master e fui pra esse ponto aí esse 3AB se você for ver onde eu criei a tag é o o id desse commit aqui né e aí se eu for pro pro kds eu vou estar com o projeto original e se eu for pro meu meu diretório também então aqui você pode copiar por exemplo esse diretório do jeito que tá aqui agora ele tá como inicial e aí quando você chegar aqui e voltar pro master esse diretório vai ser atualizado pra esse diretório vai ser atualizado pra versão que tava anteriormente você pode decolar e dar outros commits e restaurar parte do que foi feito no passado por exemplo você pode abrir no seu navegador aí no seu explorer em outra aba e copiar os arquivos ou que você queira restaurar individualmente é uma forma simples né tem formas mais complexas mas é uma forma simples então enfim aqui voltou pros pros commits que eu tinha dado posso visualizar todos eu acho que ah vocês observaram que aqui quando eu altero alguma coisa por exemplo vou mostrar um outro exemplo aqui vai atualizar se eu alterar aqui por exemplo alteração 4 talvez vocês observam que aqui em changes vai aparecer a alteração 4 que eu fiz então não fica e aí tem a opção pra dar o commit não tem a função pra dar o add pra levar pra staging area então parece que o o github desktop ele fica fazendo essa é a verificação periódica do que foi modificado e já pergunta se você quer comitar então ele já é staging area né ele faz isso ele deve estar fazendo por trás esses comandos aí então você só dá o commit certo lembrando que fetch origin aqui vamos dar o commit primeiro aqui inclusão alteração 4 vou comitar e observa que agora ele pediu um push pra eu colocar mas ele também fica verificando periodicamente se o origin modificou ele fazendo esse fetching aqui fetch origin não tem nada pra fazer lá mas ele fica sempre verificando também no no servidor se houve uma mudança e vamos pegar aqui no master fazer a mudança tá foi atualizada atualizada a alteração 4 e aqui vou fazer uma alteração 5 no bitbucket cloud vou comitar ela dar um commit e agora se eu dar um fetch que ele vai verificar no origin já falou teve uma mudança lá você quer dar um pull aí você pode ao invés de vir dar o pull aqui você pode já fica a opção aqui de dar o pull quando eu der o pull ele já vai atualizar se eu for aqui vai aparecer alteração 5 perfeito pessoal então acho que é isso que eu queria mostrar pra vocês tem ferramentas isso aqui é só o comecinho do git né se vocês quiserem aprender mais é vocês devem ir na documentação do git então se for na página do git tem toda a parte de documentação aqui ó então o reference manual você vai conseguir ver os comandos vocês podem ver que eu apresentei apenas parte deles né tem vários outros comandos tem um livro aqui de git gratuito detalhado vocês podem acessar aqui pelos capítulos podem baixar o o pdf o epub e e aí vocês vão explorando novas novas funcionalidades do git via terminal ou via github desktop ou source tree eu não vou apresentar tutorial do source tree mas é uma opção você pode ter vários repositórios aqui disponíveis né mas eu acho que é legal vocês conseguirem controlar passo a passo as mudanças que você consegue ver aqui nessa interface gráfica boa tem o git gitk também pelo terminal que é mostra de forma similar aqui não tão não tão fácil de visualizar né mas comparado com a linha de comando é muito bom também tem a interface gráfica do próprio git né pra quem não tá usando o git hub desktop você pode ver ó que esse fetching aqui ele mostra quanto tempo faz que você fez o último fetching enfim essa interface é bem facinha bem fácil de entender desse que tem os conceitos de git na mente e aí você pode ir explorando mais então é isso pessoal espero que tenha esclarecido qual qual a funcionalidade do git aqui no nosso projeto eu vou conseguir visualizar aqui pelos comits quem fez os comits vou conseguir ver os merge vou conseguir os branch sendo criados né então tudo isso aqui eu vou conseguir visualizar bem por aqui é interessante vocês usarem bem as mensagens pra pra definir os comentários dos comits né e a ideia é essa aqui a gente vai pra ter um um projeto base no master e a gente vai deixar pra dar os merge só no final pra evitar problemas inicialmente então na hora de programar especialmente não é nem na hora do merge é na hora de vocês desenvolverem o exercício de cada semana pro exercício da semana anterior não atrapalhar vocês a gente vai sempre começar um projeto novo né e aí a gente deixa pra fazer o merge no final vai dar alguns conflitos conflitos na main e aí vocês vão manualmente ter que resolver esses conflitos mas acaba sendo uma forma fácil e a forma natural de se utilizar o git pra pra fazer um projeto pra unir as partes de um projeto né então é isso qualquer dúvida entra em contato comigo com os colegas também tem colegas experientes no grupo o Richard Wells também tem uma experiência boa de git então se precisarem nos procurem comuniquem lá nos fóruns as dúvidas e é isso aí e fiquem tranquilos que o bom do git é que ele fica os commits aí é bem difícil você conseguir perder algo totalmente só se apagar o repositório tem que fazer coisas meio grosseiras se apagar o repositório no GitHub desktop ele ainda deixa na lixeira ainda então a segurança do git é boa mesmo pra quem tá começando perfeito então é isso pessoal desejo um bom trabalho a todos e obrigado pela atenção